O que tal um truque de mágica? Expecto, padrono! E falando em magia, vamos falar com o Márcio. Eu prometi uma noite mágica e teremos uma noite mágica. O senhor é mágico, correto? Foi tipo a Cinderela, o sapato de cristal, só que tá modificada, ela só quer sentar no braço. Foi tipo a Cinderela, o sapato de cristal, só que modificada, ela só quer sentar no braço. No baile ela se arruma e jogou, me parou, bundou, me parou, me parou, me parou, me parou. Foi tipo a Cinderela, o sapato de cristal, só que tá modificada, ela só quer sentar no braço. O que tal um truque de mágica? Pode, 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 vale, xandando o famoso no mal. A partir da fora o bala e vai pegar fogo, hein? Esse é verdadeiro, putinho no seu avião, caralho, caralho. Alexandre, bota o pique pra novinha, vai de Santira, coto, vai de Santira aqui. Usafa, Usafa, bota o pique pra novinha, vai de Santira, coto, vai de sua voz. Vá descendo, tiracoto, vó descendo, tiraquinha DJ Alexandre que elas entram em emoção Vai ralando a buceta no chão 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 Tá pra mim, hein? Hoje que eu vou, hoje que eu vou Taca nessa nova é dentro do corpo Ixi, porque se eu for bom, vou te amassar dentro do corpo A novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Nova M com a lã de casa, mas ela só quer vir onde tu E vejo os outros é perguntado, por que que a vida é assim? Tá pra mim, lógico que eu vou, lógico que eu vou Taca nessa nova é dentro do gol Ixi, porque se eu for bom, vou te amassar dentro do gol É o DJ Alexandre, é o brabo da putaria